no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma recente novidade do Notion. Faz algumas semanas eles lançaram um bloco novo que você pode usar no Notion. Então, tô aqui com o meu Notion aberto e vou mostrar pra vocês que bloco novo é esse. Eu já tô usando esse bloco novo, ó. Esse é um bloco especial que ele aparece esse contorno avermelhado no bloco. Chama-se bloco pra sincronização, bloco de sincronização. E ele sincroniza o conteúdo que tá dentro desse bloco em qualquer lugar que você quiser colocar o mesmo bloco. Vou mostrar pra vocês como é que ele funciona e como é que eu tô usando eles, né? Talvez dê ideias aí pra como vocês podem usar pra vocês também, né? Começa aqui numa página em branco, como sempre, pra ser mais fácil a gente construir tudo do zero. E esse bloco de sincronização, então, SyncBlock é o nome dele, tá? SyncBlock. Você, com a sua barra invertida, que é o comando que a gente sabe que acessa tudo no Notion, você vai descendo, descendo, descendo e eventualmente você vai achar o SyncBlock. Ou, né, se você quiser usar o método inteligente, você só digita SyncBlock. Aqui, ó, SyncBlock. Ele tem esse símbolozinho e esse formatinho aqui. Clica nele e, ó, já apareceu o contorno vermelho em torno do nosso bloco. Esse SyncBlock, na verdade, ele é simplesmente uma função que transforma esse bloco, ou tudo que tiver dentro desse bloco, nesse material que pode ser sincronizado pra vários locais. Então, aqui eu criei esse meu SyncBlock. Vou escrever alguma coisa. Alguma coisa. E, ó, aqui você tem o original. Ele tá dizendo, ó, editando o original. Então, você sabe quando você tá editando o original ou não. Por que que isso é importante? Toda edição que você fizer no original ou nas cópias, que vocês vão ver a gente criando cópias já já, todas elas são compartilhadas entre todos. Porém, se por acaso você decidir deletar o original, as cópias elas deixam de ser sincronizadas. E aí, você editando alguma coisa em uma das cópias não vai pras outras. Então, o original, ele precisa estar intacto sempre, tá? Então, tomem cuidado aí em que local vocês põem o original, porque se ele deixar de existir, as outras elas deixam de ser sincronizadas. Elas não são deletadas, mas elas deixam de ser sincronizadas. Então, por exemplo, ó, ele aparece esse botão do lado também, ó. Copiar e sincronizar. Então, se eu apertar em copiar e sincronizar, por motivos, né, de facilidade, eu vou simplesmente colar todas aqui na mesma página pra vocês verem. Mas, vocês podem transferir pra qualquer outra página que vai funcionar da mesma forma. Então, aqui, ó, criei alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Eu vou pegar essa segunda cópia aqui. Qualquer cópia que eu colocar, ó, você vai ver ele mostrando, ó, onde essa cópia está sendo usada, em que páginas ela está sendo usada. Por enquanto, vai ter só a original e uma outra página, que é a mesma página que a gente está usando. Se, de repente, vamos dizer que eu coloque aqui, vamos criar uma outra página, ó, qualquer página 2, e vou colar também o código que eu copiei lá, ó. Cola, ele já vem certinho, ó, vê? Mudou aqui, ó, editando em duas outras páginas. Quer dizer o quê? Esse bloco está agora na página 2 e na página 5 bloco, tá? E o original é da página 5 bloco. Vamos pra página 5 bloco. Pronto, ele já chegou aqui no original, porque eu cliquei no original. Ah, esse daqui, ele vai vir, ó, pra um dos das cópias aqui. Então, ó, se eu continuar digitando... Veja aqui, ele atualizou todas as outras aqui em cima. E se eu voltar lá pra página 2 que a gente criou, ó, ele atualizou também. E lembrando, você pode navegar por onde eles estão aqui mesmo, ó. Vindo pros originais e pros editáveis. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Vim aqui, ó, nesses três pontinhos, em uma das cópias, faça isso nas cópias, e aí você vai poder tirar ela da sincronização. Então, qualquer nova informação que eu digitar aqui não vai estar mais sincronizada. Por quê? Porque eu tirei ele da sincronização. Apenas os outros estão sincronizados agora. O que é que eu faço aqui? Vou dar até essa por enquanto, tá? E se você simplesmente desincronizar a original, ele vai desincronizar todas. Porque você acabou com a original, tá? Então, toma cuidado aí com isso, tá? E você pode colocar qualquer coisa dentro do SyncBlock. Qualquer enter que você for dando, ele vai reconhecer. Você pode colocar listas, o que é legal. Se você quiser criar um template de lista, Você pode criar toggles, lembra dos toggles? São essas listas aqui que você pode comprimir, se for preciso. Você pode criar coisas dentro deles e ele vai adaptar para todos. E veja, ó, toda vez que eu abro ou fecho alguma coisa, alguma lista, num bloco sincronizado, ele faz isso com todas as cópias, tá? Ó, abriu, marquei, fechou. Desmarquei, tá? Então, ele replica tudo para as cópias sincronizadas. É assim que funciona esse SyncBlock. E era uma feature que eu queria muito. E tinha muita gente pedindo também, ainda bem que eles adicionaram aqui no Notion. E eu vou mostrar agora para vocês quais são as quatro principais formas que eu estou usando até o momento esse SyncBlock. As possibilidades, as opções são infinitas. Depende da sua criatividade. Eu vou mostrar as quatro que estão sendo super úteis para mim agora. E para isso, deixa eu voltar aqui para o meu Game Dash, né? O meu dashboard gamificado. E a primeira forma que eu uso ela é para esse menu rápido aqui, ó. Eu botei links. Isso aqui são páginas que eu acesso muito rápido. E esses aqui são os meus dashboards específicos. O financeiro, o de saúde, o de trabalho, o de criatividade, o de estudo, o de casa, o de voluntariado. Então, eu botei todos aqui, ó. Cada um com o seu iconezinho para eu poder acessar bem rápido. Então, se eu estou aqui, que é onde eu faço a maior parte do meu trabalho no dia, ó. É marcando as minhas tarefas e os meus hábitos. Inclusive, tem alguns aqui que eu já posso marcar. Mas, enfim, a gente faz isso depois. Quando eu estou por aqui, eu quero ter acesso rápido àquilo, sem ter que rolar lá para baixo. Então, eu posso ter isso nesse menu aqui. E tinha meio que um macete para você fazer isso antes, mas com esse bloco sincronizado é muito melhor. Porque qualquer coisa que eu adicionar aqui já vai direto para ele. Eu não preciso ficar copiando códigos. Enfim, tinha um macete que era bem complexozinho antes para fazer isso. Eu tinha, mas muito melhor agora. E aí, essa é uma das formas que eu estou usando como um menu de links. Então, em qualquer lugar que eu quiser botar esse menu de links, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no meu dashboard pessoal. E eu tenho, ó, esse mesmo menu. Eu tenho ele em todas as partes. Ou seja, eu posso acessar tudo de todos os lugares e voltar para onde eu estava. Enfim, fica muito mais fácil a minha navegação. Eu também tenho aqui um botão para os templates e um botão para os botões também. Que a gente vai chegar nele daqui a pouco. Então, a primeira forma que você pode usar isso é para criar links e menus que você quer compartilhar em várias páginas. Quer ter acesso em várias páginas para fazer alguma navegação rápida lá. Certo? De que outra forma eu estou usando isso também, que é muito útil? Nos meus rodapés e cabeçalhos, né? Não são todas as páginas que tem cabeçalhos, mas algumas tem. E eu geralmente ponho esse rodapé aqui. Principalmente nos meus templates. Se você baixou algum template meu, tem, tipo, esse rodapé aqui. Que geralmente você pode deletar e tudo, né? Só colocando as minhas informações. Então, eu copio isso aqui e colo nos meus templates. E veja que eu tenho ele sendo usado em outras 248 páginas. Principalmente por quê? Porque pessoas copiaram e provavelmente ainda estão com o meu rodapé aqui embaixo e não quiseram deletar. Então, está lá. Certo? Então, eu tenho esse rodapé aqui. Por que eu gosto de ter esse rodapé aqui? E eu vou até trocar ele para botar um diferente. Porque eu posso mudar. Todo ano eu mudo aqui e aí os meus templates são todos atualizados automaticamente. Né? Bacana isso, né? Pois é. Pronto. Então, tenho isso aqui. E o que mais? Então, temos os links, os menus, cabeçalhos e rodapés. São as formas que eu comecei a usar o Synth Blocks. Outra forma que eu estou usando o Synth Blocks recentemente é para fazer criação de conteúdo. Pesquisa e criação de conteúdo. Então, se eu vier aqui de volta no meu menu principal, eu tenho essa página aqui que tem alguns resumos de Twitters que eu marquei, de livros que eu li e fiz marcações nos livros digitais. Mas eu leio muito digitalmente. Então, por exemplo, deixa eu abrir um livro aqui que eu gosto muito. Ai, eu gosto de todos. Mas, ó, esse daqui que eu estou lendo recentemente. Estou relendo recentemente. Então, aqui eu tenho partes do livro que eu marquei e aí eu tenho um aplicativo que faz essa sincronização automática. Eu marco lá no livro ou no iBooks ou no Kindle ou em qualquer outra plataforma que eu use. Eu marco lá, né? Faço o highlight dessa parte no livro e aí ele automaticamente vem e joga para cá as marcações que eu fiz. Então, vamos dizer que eu quero fazer um vídeo ou uma postagem sobre esse livro. Sobre o que eu aprendi com esse livro ou sobre algum conceito que eu vi nesse livro. Eu posso vir aqui, ó, e transformar qualquer bloco num bloco sincado. Aqui, ó, turn into e aqui, ó, sinced block. Transformei ele num bloco sincado, eu posso copiar e levar para uma outra página onde eu estou fazendo essa pesquisa e combinar com outros blocos de outros livros, de outras fontes de pesquisa e manter tudo isso lá organizadinho para eu fazer a minha pesquisa sem ter que ficar, né, copiando, modificando de um lado, modificando do outro, tendo que reajustar uma página porque eu modifiquei um pedaço e tudo, não. O meu sincrito block está lá e eu sei exatamente de onde eu tirei aquela referência. Eu posso voltar. Então, se de repente, né, botei lá e aí eu quero, ah, não, onde é que foi que eu coloquei isso? Posso vir aqui e pegar a página original e voltar e descobrir de que livro foi que eu tirei essa referência. Por enquanto, eu vou deletar isso aqui porque, né, não vou fazer uma pesquisa sobre isso agora. Então, para fazer anotações e pesquisas e referências bibliográficas, ótimo o sincrito block. Inclusive, dei um treinamento recentemente e uns estudantes estão usando isso para fazer as pesquisas dele de universidade para ter referências lá certinho no meio do texto e aí eles estão usando o sincrito block no nosso. É ótimo. E a outra forma que eu tenho de fazer isso, que eu amo, é que eu vou na minha página inbox. E a minha página inbox é simplesmente uma repetição do meu banco de tarefas, só que filtrado para mostrar só o que tem a marcação de inbox. Eu fiz recentemente, né, hoje mais cedo, a minha revisão semanal. Então, não tem nenhuma tarefa aqui. Mas vamos dizer que eu esteja fazendo a minha revisão semanal. E aí, ó, eu tenho tarefas que eu faço semanalmente, mensalmente. Aí, na minha revisão semanal, eu tenho esses botões aqui. Vou criar a minha revisão, minha revisão mensal, não? Então, vou criar a minha revisão mensal. Eu tenho que adicionar o meu calendário. Então, vou só pegar, ó, apertei o meu botão e ele gerou. Minhas tarefas, elas estão pré-prontas. É assim que eu faço recorrência. Podem voltar lá no meu vídeo de recorrência para ver como é que eu faço a recorrência de tarefas. E aí, ó, já criei as minhas tarefas e joguei elas para cá. Então, esses botões eu fiz um formato sincronizado para sempre deixar eles aqui. E aí, quando eu preciso, eu simplesmente aperto o botão, crio as minhas tarefas e jogo para cá. Outro lugar em que eu vou colocar esse bloco sincronizado, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, diretamente na minha... No meu game dash. Eu posso vir aqui e deixar esse bloco já por aqui. Se eu quiser adicionar diretamente alguma tarefa. Por exemplo, vamos dizer, as tarefas diárias. Em vez de eu ir lá para o inbox, eu quero adicionar diretamente daqui. Venho e jogo elas para cá. Então, posso ter isso aí também. Né? Massa demais. Então, essas são as quatro formas que eu uso o Sink de Block. Primeira forma foi o quê? Para links e menus. Segunda forma, para cabeçalhas e rodapeste. Terceira forma, para notas de referência, pesquisa. E a quarta forma para botões ou templates que eu quero ter disponível em várias páginas. O que vocês acharam do Sink de Block? É ótimo, né? Vai facilitar a vida e um monte de coisa aqui no Nusha. Usem ele e me digam quais são as ideias de vocês para usar o Sink de Block. Comenta aí embaixo para eu saber. Às vezes, vocês têm uma ideia muito bacana que eu posso usar nas minhas dashboards também. Esse era o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se gostaram, comentem, compartilhem. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenham-se criativos.